Gil, estou com mais ou menos 130 mil e estou querendo comprar um Jeep. O que você indica para mim? Rapaz, eu costumo verificar a questão de ficha técnica, motorização, números, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Qual levar, qual se adequa melhor ao seu dia a dia, esse vídeo é justamente para esclarecer essas dúvidas aí. Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui eu e Gil, um dos nossos locais preferidos, que é a Queixo Motors. Aqui você encontra diversos modelos de automóveis para garantir a sua satisfação automotiva e hoje estamos aqui com o duelo de Jeeps. Trouxemos aqui para vocês dois modelos, um zero quilômetro e um com um ou dois anos já, um ou dois, hein? 21, dois. Trouxemos aqui dois modelos, um zero quilômetro e um com dois anos de atraso, a fim de equiparar dois carros com o mesmo preço. E aí no final do vídeo a gente vai dar uma conclusão para vocês de que você ficaria, Renegade Zero ou Compass 2021? Uma coisa que é importante ressaltar aqui, aqui vende carro assim, né? A gente estava com o exemplar do Compass Sport 2021, então nós trouxemos aqui o Limited 2021 também, porém a gente sabe que o Limited é um pouco acima e o valor dele tira essa diferença que a gente está falando. Então esse carro aqui está só de exemplo, viu? Depois a gente joga umas imagens aí do verdadeiro Compass na tela para vocês enquanto a gente vai falando. Bora lá, Gil, o que você quer falar aí primeiro? Bom pessoal, antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar a gente aí. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está em busca de um SUV, que não sabe aí qual exemplar está adquirindo. Esse vídeo pode estar ajudando ele. Deixa a dedada aí no like. Se inscreve também no canal se você não é inscrito, temos mais de 140 vídeos feitos aí com muito carinho para vocês. Sigam também os nossos patrocinadores, os links estão na descrição. Vamos começar por motorização, Brunão? Vamos embora. O que você vai representar o Renegade aí? Eu vou no Renegade hoje. Vai no Renegade? Eu vou no Renegade. Esse bólido? Esse aqui é o bólido. Bom, turma, do nosso lado aqui a gente tem um motor turbo 1.3 de 180 cavalos e 27 kgfm de torque. O que você tem aí, Brunão? Bom, então aqui a gente já começa, eu considero perdendo, por quê? Essa aqui é a nova geração de motores da Jeep, que é um motor da era downsize. Aqui eu estou com o 2.0 aspiradão, pesado, beberrão. Não vou dizer tão cansado, porque ele satisfaz bem, não satisfaz bem quanto o seu. Aqui eu tenho o 2.0 aspiradão, 159 cavalos. Meu 0 a 100 é na casa dos 11 segundos com torque de 20 kgfm. Até a gente vai falar logo depois aqui. Vocês vão ver que esse motor, ele traz um pouco mais de consumo. 0 a 100, falando de velocidade, performance. 11. 11 segundos. Aqui a gente tem um 0 a 100 na casa dos 8 segundos. 8.7. Caraca. Para ser mais exato. É o turbo, né? É o turbo. A diferença que o turbo faz é... Sabe o que é interessante? Falando em turbo, outro parceiro nosso aqui do canal, nosso patrocinador oficial é a Toro Performance. O Renegade, ambos automóveis você pode levar lá, garantindo melhor consumo e aumento de potência. Apesar que o Renegade, por ter uma turbininha, você vai conseguir ganhos mais precisos. O link da Toro Performance está na descrição. Bom, já que a gente falou de motorização, vamos ao que interessa, que é o consumo. Do lado de cá, a gente tem um consumo de 11 km por litro urbano, cidade, e 12 km na estrada. Lembrando que o nosso tanque é de apenas 55 litros. E você, Brunão? É aí que eu tomei um baile, né? Aqui a gente tem um consumo que, relatado por alguns donos, como mentira, 8.8 na cidade e 10.8 na estrada. Será, meu Deus? Isso não é o que os donos relatam aí na internet. E o nosso tanque também aqui é de 60 litros. É um pouquinho maior. Acho que os dois vão chegar até no mesmo número de autonomia. Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Bom dia, bom dia. E já vou puxar um assunto aqui que também, quem consegue observar bem, o Renegade tem 410 litros de porta-mala. Quanto tem no Renegade, tio? Do lado de cá, a gente tem 320 litros de porta-mala. São 90 litros. É uma mala grande a mais que a gente pode carregar aqui. É um carro superior ao outro, um ano mais antigo. Vamos aos itens de série, Brunão? Vamos embora. Agora nós vamos falar daquelas coisas que fazem diferença no seu dia a dia com o veículo, com o corpo, item de segurança. Vou começar aqui falando, eu vou ter que usar a cola, gente. Minha memória é... Como vocês podem ver aqui, um tem farol de neblina, outro não. O Compass tem a mais que o Renegade nesse caso, lembrando que é o Compass Sport, que nós estamos avaliando. Sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático, faróis com acendimento automático, isso é vantagem. Galera, esses são os itens que eu julguei mais interessantes para trazer aqui. A gente não listou todos, 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 porque tem coisas que são básicas de um carro desses valores. E o Segil, o que você pode bater aí? Bom, pessoal, falando em segurança, que é um quesito muito importante quando se trata de um SUV, aqui nós temos alerta de mudança de faixa, de permanência em faixa, sensor de fadiga, alerta de colisão frontal e também frenagem automática de emergência. Aqui são esses detalhes justamente por aquilo que a gente falou no outro vídeo, se você não assistiu, está aqui no card, que a gente comparou a Land Rover com a SW4, devido à questão do ano. Esse é um carro mais novo, 2023, então algumas tecnologias ele tem a mais justamente por causa disso. Justamente, e a gente fica aqui fechando o vídeo perguntando, Gil, o que você levaria para casa com 130 mil reais? Cara, para desapontar muita gente aí, hoje eu vou de Renegade, eu acho ele um carro mais aventureiro do que o Compass. Eu acho que quem busca aí um SUV, mas a gente busca mais aventura, poder ir para o meio do mato aí, upar a praia, não sei, eu prefiro dessa vez o nosso Renegade aqui. Bom, de semelhante modo, eu tenho só uma coisa que é um pecado muito forte no Compass, que todos os itens, para mim, ele merece o troféu, mas tem um ponto negativo demais, que é o fato de ter o 2.0 aspirado, ainda que tenha um consumo elevado. Eu vou ficar com o Compass, para a gente ficar um a um aqui, mas prezando pelo quesito conforto, espaço interno, e até mesmo, na minha humilde opinião, visual. Lá dentro também é um carro que agrada mais nos sentidos... Você se sentir bem com o carro ali e tal, você ser mais mimado. Sim, o que a gente falou antes, aqui a gente tem os Minos, é um carro mais voltado para uso urbano, já aqui, um carro mais aventureiro. Exatamente. Vou no Renegade também, por questão de consumo e potencial de preparação. Exatamente. Se você achar que o carro não pode chegar mais, leva lá na Toro Performance, você vai conseguir alguns cavalos aí de potência. O potencial de preparação do turbo é muito maior do que do aspirado. É isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas escolhas da gente aqui, se os nossos argumentos estão plausíveis ou não, e qual você escolheria? Ajuda a gente aí com 130 mil. O que você leva para casa? Pessoal, não esquece de deixar o like se você ficou até aqui, se inscreve no canal, siga os nossos patrocinadores, os links estão na descrição. Um forte abraço para você, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.